Sempre há alguém que não quer tranquilo viver Ter seu abrigo, sempre há alguém que só quer sorrisco correr Ter seu abrigo, mas eu te segui sem me questionar Pra perseguir um novo lar Me segura ou me promete jamais me soltar É a corda bamba E lá do alto sentir que se pode voar É a corda bamba Sem pensar, sem saber se vamos cair E os lá do alto, a bela, diz o que eu vi Na corda bamba Por ti Oh, por ti Montes e vales e tudo que aparecer Nós se inventamos, me prometeu ser um sonho pra gente viver E não vamos, então arrisquei pra viver assim Então arrisquei, não pensei em mim Me segura ou me promete jamais me soltar É a corda bamba e lá do alto senti que se pode voar É a corda bamba sem saber se me pega se eu cair É a corda bamba, é a corda bamba Ou 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 Amém.